Vamos lá, uma pessoa para colocar um carro de confeito no espaço da festa do aniversário da cidade, aquela pessoa paga para colocar o carro de confeito. As pessoas que vão vender cachorro quente, as pessoas pagam. Quando tem festa em João Câmara, por exemplo, aniversário da cidade, que tetinha coloca sua barraquinha lá no aniversário da cidade, você paga alguma taxa, a prefeitura cobra alguma taxa a você, tetinha? Não, nunca paga com a barra, não. Graças a Deus, até hoje, não. Aniversário da cidade, quando a senhora coloca seu carrinho de lanche para vender nessas festas, a prefeitura cobra alguma taxa, a senhora paga alguma coisa, doutor Ciene? Não, quando tem festa, eu não pago, não. Nunca foi cobrada taxa em João Câmara? Não, pelo menos eu nunca paguei, não. Para colocar um carro de confeito no espaço da festa, do aniversário da cidade, aquela pessoa paga. E olha que a senhora está sempre nas festas, participando, vendendo o seu confeito, né? É. São João do ano retrasado eu botei três dias, não paguei nada, não. As pessoas que vão vender cachorro quente, as pessoas pagam. Pagam. A prefeitura cobra alguma taxa para você colocar o seu carrinho de lanche lá embaixo, no aniversário da cidade? Não, na verdade, a prefeitura nunca cobrou nenhuma taxa de ninguém. Afinalmente, até o pessoal que vem de fora mesmo são beneficiados pelo município de João Câmara. Ninguém nunca pagou nenhuma taxa, não. Alguma vez você pagou alguma taxa da prefeitura para colocar sua barraquinha lá, Matheus? Rapaz, não. Nunca foi pago, não. Foi para trabalhar. Ninguém nunca pagou nada, não. Não existe cobrança de taxa para colocar nada para vender, ambulante, comerciante, nas festas, principalmente de aniversário da cidade. Não, nenhum evento foi pago, nenhuma taxa não. A prefeitura nunca cobrou nenhuma taxa para você colocar, por exemplo, a barraca lá do Mangueirão da Praça na festa de aniversário da cidade, de João Câmara, por exemplo. Rapaz, João Câmara foi cobrado, não é, sendo assim, partidário, nem nada, mas a realidade, né? A gente nunca pagou nenhuma taxa para participar de eventos. Aqui em João Câmara, ninguém paga barraca, até hoje, ninguém paga nada. Agora, quando a gente não paga outra cidade, lá eles cobram, né? Tem canto que cobram, até, eu já paguei até, por uma noite, 150 real, por uma noite, festa de aniversário da cidade. Isso em outras cidades, hein? Em João Câmara não se paga essa taxa? Em João Câmara, exatamente. Aqui a gente nunca pagou nada, não. Aí, Zibzerra! Não, não decola! Música 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 Não vou mais, vou tomar